A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu manter o corte na produção até o final do ano que vem. A redução de 2 milhões de barris por dia é equivalente a 2% da demanda global. A justificativa do grupo, que inclui a Rússia, é controlar os preços que vinham caindo com o desempenho fraco da economia. Os cortes começaram no mês passado e a OPEP decidiu que vão ser mantidos em reunião neste domingo, horas antes das novas sanções ao petróleo russo entrarem em vigor. Os cortes irritaram os Estados Unidos, por exemplo, que tentam conter o preço dos combustíveis no mercado interno para frear a inflação. E geraram críticas do presidente Joe Biden. Ele acusou a Arábia Saudita, que lidera a OPEP, de se aliar à Rússia mesmo com a guerra na Ucrânia.